BABY BABA NO DRIP Tá confusa, quer saber se isso é gude a passagem Quer sair comigo, mas já sabe que no fim da noite tem que ter massagem 300 mil na lua e beck, vou levar todo mogueque só pra comer wasabi Faço muito money, mas meto mesmo no saco porque no bolso não cabe Tô todo fresco, nega, tô online, nunca falta katana no my shine Tão a dizer que eu fiquei arrogante porque exagerei na puta do designer Mas fazer o que se eu sou novo messie, mama abençoa a gablessie Mas aconselho eu não me provoca, posso meter alguém mais cheira a peixe É rebeldita na pista, entra que lindo vacila Ninguém me tira, sou mobília, pode entender se eu morro gila Peguei no game, é tica tica, tô namorada em minha cachica Coitadinha, nem me excita, invadiu toda chiquitita BABY BABA NO DRIP Tá confusa, quer saber se isso é gude a passagem Quer sair comigo, mas já sabe que no fim da noite tem que ter massagem 300 mil na lua e beck, vou levar todo mundo gay, só pra comer wasabi Faço muito money, mas meto mesmo no saco porque no bolso não cabe Eu tô muito lá, numa wave, deixa o meu levar só pela brisa Eu tô muito lá, numa wave, deixa o meu levar só pela brisa Garrafa de vinho, sob a maca, uma baby dança Enquanto eu tô cantando, ela diz que me ama e não sabe expressar mais mana Vira a sopa, te dá, tira a soeça, tô baby do meu meio, brother Vai se assustar com as marcas que tamo a meteto no peito lá, BAPA Vai se assustar com as marcas que tamo a meteto no peito lá, pá, pá Vai se assustar com as marcas que tamo a meteto no peito lá, pá, pá Vai só se bananá, bananá, eu tô sempre no lero, bro Biches, eu já não tô lero, bro Pando, uma chá, dou flow, vou do México Até vou querer a Blast, pa in o macianganza A minha batna, como o balanço Quem não me igonesa diz que eles se acham Chama a barbida ou tipo Mufasa BABY BABA NO DRIP Tá confusa, quer saber se isso é gude a passagem Quer sair comigo, mas já sabe que no fim da noite tem que ter massagem 300 mil na Louis Beck, vou levar todo moguinho, só pra comer wasabi Faço muito money, mas meto mesmo no saco, porque no bolso não cabe E eu tô muito lá, numa wave, deixa o meu levar só pela brisa, yeah E eu tô muito lá, numa wave, deixa o meu levar só pela brisa, yeah Baby, baba no drink, tá confusa, quer saber se isso é good or passage Quer sair comigo, mas já sabe que no fim da noite tem que ter massagem 300 mil na Louis Beck, vou levar todo moguinho, só pra comer wasabi Faço muito money, mas meto mesmo no saco, porque no bolso não cabe E eu tô muito lá, numa wave, deixa o meu levar só pela brisa, yeah E eu tô muito lá, numa wave, deixa o meu levar só pela brisa, yeah E eu tô muito lá, numa wave, deixa o meu levar só pela brisa, yeah E eu tô muito lá, numa wave, deixa o meu levar só pela brisa, yeah